Podemos dizer que esse bebê já nasceu com a sorte grande. Lavínia Monga estava em um voo de Southlake City nos Estados Unidos para o Havaí quando entrou em trabalho de parto. Para a sorte dela e de seu bebê, havia três enfermeiras de unidade de terapia intensiva neonatal que estavam no avião, além de um médico de família. Raymond, seu bebê nasceu com apenas 29 semanas e ainda restava 3 horas de voo. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. A enfermeira Lennie Banfield, que estava no voo, comentou que quando chegou no banheiro, ela se deparou com Lavínia segurando o bebê. Ela tinha dado à luz provavelmente um ou dois segundos antes. Ela viu que o bebê era muito pequeno, então começou a agir imediatamente. Começou a fazer estímulos no pequenino com o cobertor, para tentar fazê-lo chorar e respirar fundo. Além disso, também o secou, porque o controle de temperatura é muito importante. Outra enfermeira, Amanda Bidding, cuidou da mãe, que ainda não havia retirado a placenta. Além disso, um passageiro do voo lhe deu um cadarço que ela usou para amarrar o cordão umbilical cortá-lo. A equipe trabalhou no chão em frente ao banheiro, todos juntos e unidos em prol do bem do pequenino. Que coisa linda, né? O grupo teve a ajuda de mais uma enfermeira e de um médico de família chamado Dale Glenn. Sua filha havia dito para ele, pai, eles acabaram de pedir por um médico, então ele logo dirigiu-se ao banheiro do avião e viu a equipe de enfermeiras já trabalhando com o bebê, que pesava menos de 1,5 quilos. O bebê Raymond não estava respirando muito bem e a equipe médica tentava ressuscitá-lo. Os comissários de bordo forneceram equipamentos de oxigênio que a equipe usou, embora fossem muito grandes para um bebê tão pequeno. A equipe também improvisou para avaliar seus batimentos cardíacos usando um relógio de pulso para medi-los. Depois de quase três horas trabalhando sem parar no bebê e na mãe, o avião pousou, e foi aí que se ouviu pela primeira vez o choro do bebê. O caso viralizou com um vídeo gravado por uma das passageiras e publicado no TikTok. Ele mostra o capitão do avião anunciando que um bebê nasceu no avião e pedindo aplausos para a mãe. Os passageiros respondem com palmas e gritos para celebrar o nascimento do guerreiro Raymond. Quando o avião pousa, uma equipe médica entra para buscar Lavínia e Raymond quando já é possível ouvir seu choro. As irmãs de Lavi fizeram uma vaquinha online para levantar dinheiro e cobrir gastos da hospitalização de Raymond que, segundo elas, ficou internado até o fim de junho, segundo o jornal local The Guardian. As enfermeiras visitaram Lavi e o bebê no hospital e disseram que foi um reencontro emotivo. Ficaram todos com lágrimas nos olhos. A mãe Lavínia chamou as enfermeiras de família e disse para o bebezinho que elas eram todas suas tias. Que fofo, né? Desejamos tudo de bom para a família de Raymond, como também para toda a equipe médica. Obrigado por estar conosco e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.